O corpo do presidente da Assembleia Legislativa do Estado e deputado Altschneider está sendo velado em Ibirama, no Vale do Itajaí. Quem vai contar todos os detalhes de como é que vai estar acontecendo esse velório é a Jamile Cardoso. Bom dia, Jamile. Ótima semana para vocês aí. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos. Olha, o velório está acontecendo desde a noite deste domingo. Começou por volta das 9 horas. Ele ocorre na Igreja Matriz, bem no centro de Ibirama. E desde ontem, quando o corpo chegou sob escolta da Polícia Rodoviária Federal, muitas pessoas já passaram por lá para prestar as últimas homenagens. Mas o dia de maior movimento deve ser hoje. Às 11h40 da manhã vai ter um ato oficial, uma homenagem fúnebre feita pela Polícia Militar. Em seguida, por volta do meio-dia, o corpo segue para Balneário Camboriú, onde vai ser cremado em uma cerimônia fechada para a família. O parlamentar morreu na tarde de ontem, no hospital da Unimed, em Balneário Camboriú, onde ele estava internado. Ele lutava contra um câncer, deixa esposa e dois filhos. Aldo Schneider nasceu em Agrolândia, aqui no Alto Vale do Itajaí. Foi vereador em Ibirama. Participou do processo de emancipação da cidade de Vitor Meileres e foi prefeito desse município por três vezes. O político chegou à Lesc em 1º de fevereiro de 2011. Em 6 de fevereiro deste ano, atingiu o ápice da sua carreira. Chegou à presidência da Assembleia Legislativa. Foi o 49º presidente da Lesc no período republicano. A última sessão da casa presidida por ele foi no dia 1º de agosto. E, na sequência, ele já se licenciou para fazer o tratamento.